Futungo de Belas, em harmonia com a natureza. Situado no sudoeste da costa africana, bem no centro da Baía do Mussulo, encontramos o que há de mais sublime em Luanda. A cerca de 11 km do centro da cidade e 9 km do Aeroporto Internacional de 4 de Fevereiro, com acesso às vias estruturantes, tais como a Estrada da Samba, a Avenida 21 de Janeiro e a Estrada do Golfo. Com uma rede viária bem definida, junta-se uma das melhores localizações geográficas da capital angolana, que se estende pela linha costeira numa extensão de 5 km, protegida pela Baía do Mussulo e com acesso privilegiado para as Ilhas do Mussulo, Kazanga e Desterro. No Futungo de Belas, encontramos um dos espaços culturais mais importantes da cidade de Luanda, o Núcleo Histórico do Futungo de Belas, espaço que acolheu durante décadas os órgãos do governo de Angola e onde será erguido o Museu da República, num conjunto que reunirá a residência e o escritório do primeiro chefe de Estado, proporcionando assim a preservação de todo o acervo histórico, desde a formação do país até aos nossos dias. Com 5.370.000 m², o perímetro desanexado do Futungo de Belas foi objeto de um plano de reordenamento urbano com uma duração estimada em cerca de 10 anos de desenvolvimento. Este projeto irá proporcionar o estabelecimento de um novo padrão para a cidade de Luanda e do país, redefinindo e reordenando o uso residencial e turístico, propondo a construção de infraestruturas, loteamentos residenciais, de comércio e serviços, equipamentos de lazer e de apoio ao turismo numa área de grande beleza natural. O Plano de Desenvolvimento Urbano divide-se em três fases de construção das infraestruturas. A fase 1 compreende uma área de 135 hectares e situa-se na zona central do perímetro, com todos os terrenos que contornam o núcleo histórico do Futungo de Belas. A fase 2 adiciona 319 hectares, com os terrenos situados na parte sul do perímetro, como a zona da Prainha e o bairro do Futungo 2. A fase 3 acrescenta 84 hectares, com os terrenos situados a norte do perímetro, perfazendo um total de 537 hectares. Com uma população prevista de 49.799 habitantes, sendo 30.309 residentes e 19.470 não-residentes, a taxa média de ocupação prevista é de 30%. O projeto de requalificação urbana apresenta uma mistura atrativa de áreas residenciais, composta de lotes para habitação unifamiliar, de 1.000 a 2.000 metros quadrados, lotes para construção de edifícios para apartamentos, lotes para construção de edifícios para comércio e serviços, assim como áreas dedicadas ao lazer, com um hotel de praia, hotel de convenções, hotel resort e outros. Está prevista, igualmente, a preservação e ampliação de espaços verdes com a criação de parques temáticos e do eixo ecológico, a construção de marinas, atracadouros, espaços comerciais abertos, amplos espaços para estacionamento e uma variedade de equipamentos urbanos e de apoio à prática de desportos náuticos. Futungo de Belas é viver em harmonia com a natureza. O ar, puro, a luz, clara. E a rota está traçada para a mais recente atração de Luanda, o Futungo de Belas. É tempo de largar a âncora neste destino emblemático. A nova cara de Luanda, a linha de costa requalificada para acompanhar o fulgor da Angola moderna de hoje. Um cenário contemporâneo de classe em perfeita sintonia com a beleza natural. Aqui, a expressão lifestyle ganha um novo sentido. O tempo de lazer assume múltiplas formas, cada uma tão apelativa como a outra. Desviando-nos da praia, encontramos um mundo de oportunidades e interesses. Ambiente para usufruir das melhores lojas, em que a arquitetura inspirada se junta ao passado histórico de um local para criar um cenário impressionante. Museus onde se pode encontrar a profundidade cultural de uma nação. Retire o melhor de instalações de topo para reunir com colegas de trabalho e clientes. Deixo-se envolver por uma localização tropical, desfrutando da sofisticação do alojamento junto à praia, contemplando as ilhas ao fundo da baía. Passando do projeto à realidade, o desenho urbano do Futungo de Belas estabelece padrões a nível prático e estético, avenidas largas, áreas residenciais modernas, lojas e serviços. Equipamentos desportivos. O lugar perfeito para regressar a casa, para partilhar com a família, partilhar com os outros e viver uma vida rica plena de opções de lazer. Este é o Futungo de Belas. Um caso emblemático de requalificação urbana, bem servido de acessos a norte, oeste e sul. Cortando o tecido urbano num gesto, o eixo ecológico, o apelo verdejante da natureza na sua pureza, dirigindo-nos o olhar para o mar. agarra estes momentos especiais. Sinta a brisa marítima na face, ouça o riso dos seus e maravilhe-se com este cenário cuidadosamente integrado numa envolvente natural esplêndida, estendendo-se ao longo da costa, contemplando a baía e as ilhas além. Futungo de Belas. Viver em harmonia com a natureza. E aí o pimenta o O Legenda Adriana Zanotto